A exemplo do que é comum nas grandes cidades do mundo, também o Rio de Janeiro já possui as suas exposições públicas de quadros. Artistas anônimos, às vezes dotados de talento, expõem suas obras atraindo a atenção dos passantes. Ao lado de quadros de baixo custo, vemos alguns, entretanto, que ostentam cifras mais elevadas. No passeio público, como estamos vendo, as exposições de arte se sucedem, mesmo diante da aparente indiferença com que o carioca olha para os quadros, preocupado, talvez, com a condução para casa. Legenda por Sônia Ruberti